Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar com você desta erva aqui, conhecida em nossa região como erva canuda. Olha que ela tem uma florzinha bem lilás, a sua folha é levemente peluda com essas nervuras aqui e a sua madeira é bem quadrada. Os fazendeiros, quem tem propriedade e criam animais, não gostam muito desta planta, porque quando ela invade a pastagem, ela acaba matando o capim e a pastagem fica só ela e ela chega a crescer cerca de 2 metros ou mais. E ela tem um cheiro bem forte pessoal, só de pegar nela aqui, fica impregnada em nossas mãos, se você passar no meio do mato, esse cheiro agarra na sua roupa e algumas pessoas acham que o cheiro é bem parecido com o cheiro de hortelã, por isso alguns chamam ela de hortelã do mato, nós conhecemos como erva canudo, erva de canudo e o nome científico ríptis suavilens. Então este é o nome científico para você encontrar as suas propriedades e ela tem aqui a sua florzinha bem lilás. Também é conhecido como alfazema do campo, hortelã do campo, bamburral e ela realmente mata os pastos pessoal. E esta é uma planta protetora para o nosso cérebro, ela evita a morte por estresse. E o que causa o estresse e os problemas no cérebro pessoal? Geralmente são causados por oxigenado no nosso organismo que vai afetando o nosso cérebro e esse chá ajuda a combater todos estes químicos que vêm afetando a nossa vida, principalmente o chamado glutamato, que ele está geralmente em todos os temperos artificiais, você vai ver que lá tem glutamato nele e ele acaba prejudicando o nosso cérebro. Mas esse chazinho aqui ajuda a combater a força e o poder do glutamato ou também da oxigenada. Então esta erva ajuda a gerar em nosso organismo, ela tem antioxidantes, né? Ela tem substâncias antioxidantes que ajudam então a proteger o nosso cérebro. Então essa planta tão comum, tudo que Deus criou aí foi para o nosso benefício nas regiões de Minas Gerais, regiões quentes, isso aqui cresce tanto pelo meio das pastagens que os fazendeiros mandam roçar isso aqui, colocar fogo porque ela nasce, é nativo e acaba atrapalhando as pastagens porque os animais não comem esta planta aqui. Mas ela também tem aí os seus benefícios para a nossa saúde, como esse chazinho aqui. E nós já preparamos esse chazinho aqui para tomar com vocês. Nós colocamos aqui um pequeno ramo em uma vasilha, cerca de 5 a 10 gramas, levamos a fervura. E vamos tomar esse chá aqui, cerca de 100 ml para falar com você o sabor desse chá. Muito bem, aqui está o nosso chazinho e vamos tomar com você. O chazinho tem um leve sabor amargo, mas se é para ajudar o nosso cérebro, vale a pena tomar esse chá. Pessoal, até o próximo vídeo com você, inscreva-se em nosso canal e deixe aquele gostei.